E sempre enquanto eu te estás no céu, na terra onde for Em tudo o que me acontece enquanto o teu amor Já não se pode mais deixar de ver o teu amor É impossível não crer em ti É impossível não me mudar É impossível não fazer de ti Meu ideal É impossível não crer em ti É impossível não me mudar É impossível não fazer de ti Meu ideal Vou em tudo e sempre encontro a ti Estás no céu, na terra onde for Em tudo o que me acontece enquanto o teu amor Já não se pode mais deixar de ver o teu amor Quero ouvir são vocês É impossível não crer em ti Meu ideal É impossível não me mudar 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 É impossível não me mudar